Ei! 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 Ei-Ei! Lá! Vai um pouco depois! O céu esplandece ao meu redor Torres do mar e do estrelas Livre o exce sus me dijo Sou a verdade joke, eu febre o céu azul A verdade vai crescer, ser justiça O mundo já tentarei É isso aí! Só nada mais vai dar Que ver a tortura do dragão É isso aí! Só para não deixar Não importa o que acontece sempre Terei a força e poder Deixa lá! Deixa lá! Vibrante o meu coração Sente emoção Tem amor a falar Deixa lá! Deixa lá! Não pensei nada Só recusa Sua influência do coração Deixa lá! Deixa lá! Não importa o que acontece sempre Faz minha melhor Não importa o que acontece sempre Não importa o que acontece sempre Não importa o que acontece sempre Só mora, não importa o que acontece sempre É isso aí! Não importa o que acontece sempre É isso aí Não importa o que acontece sempre Levando o cosmo do seu coração Todo mal combater o seu perdão Tua confissão Sempre a te proteger Supera a dor da força para usar Pega tudo pra cá de vergonha de sua realidade Toda saca de um coração Sua soberba a louva Pega tudo pra te perdão Pega tudo pra você Pega tudo pra você Pega tudo pra você Pega tudo pra você É isso aí! E aí, se vai aqui! Vamos lá! Vamos lá! Fumir como se acerou Aquele que vive para estação da idade Quando o olho enredou Deixe-gon, sazai ori Sa-si-mi, zeu, sazai na hora E me aben-de-lu Mocê-sul é! No olho, o olho Não lixo, tenudo Ele hoje, a hora Eu vou dar um Eu queira O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é?